Ai mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina, tudo mais, pura rotina, jaz. As coisas acabam. É simples, você pode ignorar, mas elas acabam. É a mesma coisa que você fingir que aquela coca no fundo da geladeira significa que você ainda tem o que beber, que tem o restinho, que você não precisa ir no mercado. Mas a verdade é que o gajo já acabou faz tempo e aquilo lá tá só por uma idade. É muito triste ser decepcionada pela pessoa que proporcionou os momentos mais incríveis da sua vida até aqui. É muito mais fácil decepcionar do que dizer acabou olhando nos olhos. Mas o pior disso tudo, o que eu tenho mais medo é de tá velha demais pra fazer novos bons amigos. Eu não faço ideia, tem cinco anos. Tá fuxicando, hein? Não posso? Pode. Relacionamento sério. Tá na hora de descobrir. Tá na hora de descobrir. Tchau. 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 Quando ele lhe doura a pele e ao léu Assim pra você sempre Combinado? Combinado Combinado Alice? Alice, o que tá acontecendo? Alice, vem Alice, calma Não vai adiantar nada você ficar chorando agora Eu não tô entendendo o que você tá falando Toma isso, vai A gente vai ter que falar com o papai Não, 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 não Pelo amor de Deus, Tina Você não pode falar nada, por favor Alice Aborto é crime Por mais que todo mundo faça É perigoso, é ilegal Se você quer tirar esse bebê Não chame ele de bebê Não é nada Ele não é nada É só um carocinho Um feijãozinho Tá bom Se você se sente melhor falando assim, tudo bem Mas não se engana, Alice É um filho Você pode ter Alice, aborto é barra pesada Incomoda Machuca Dói a alma, o corpo Já aconteceu com você? Não Deus me livre, não 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 Agora já aconteceu com várias amigas minhas E eu sei que não é mole Você pode me ajudar? É óbvio que eu posso te ajudar Só que antes de qualquer decisão A gente vai ter que falar com o papai Ele vai me matar Eu vou morrer de vergonha, Tida Relaxa Eu vou sondar o velho A gente vai saber o que fazer Tem mais alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? Pode O quê? Brincadeiro Renata, eu não sei o que dizer Porque é uma situação extremamente delicada, né? Até porque eu não sou seu pai e tampouco o pai dele Agora eu posso adiantar uma coisa Se eu fosse o seu pai Eu ia querer dividir esse momento difícil com você Por isso que eu acho que a sua mãe tem o direito de saber É, mas... Ela vai ficar tão decepcionada comigo Eu não tenho coragem Tenho vergonha Medo Da reação dela Numa situação difícil como essa Os pais querem mais é dar apoio aos filhos Eu já tô atrasado pra uma audiência Fala com a sua mãe Não vai ser nenhum bicho de sete cabeças, não Eu aposto Um beijo, minha filha Beijo, pai Obrigada Tchau, tio Quero mostrar pra vocês onde eu passei a minha infância e juventude Ou a parte mais linda dela Você Precisa saber da piscina Da margarina Copacabana Da gasolina Você Precisa saber de mim Eu morava ali no sexto andar O espaço que eu vivia era aqui O espaço que eu vivia era aqui De manhã, víamos o arrastão lá no posto 6 Depois íamos pegar onda no arcoador Tarde de cinema, namoro, passeio no calçadão Foi o tempo mais memorável da minha vida Pra mim Esse era o mundo todo Não existia nada fora daqui É estranho quando eu vejo agora tantas mudanças Até a rua aumentou de largura Mas o que eu gostei Só existe na minha memória Amigos e lugares Passam pela nossa vida E mudança é sempre pra melhor Nossa vida é pra frente, meninas E aí E aí E aí E aí Obrigada, professor Muito lindo Com quem será Com quem será Com quem será Que a carina vai casar Vai defender Vai defender Vai defender Se o filho vai querer E aí Oi Entra E aí E aí Bom que você veio, Marcelo Seu primo, Márcio E aí, tudo bom? Prazer, tia Tudo bem? Tudo bem Alice Alice tá ali Bem-vindo Cris Nossa, quanto tempo ninguém me chama assim Lembra de mim? Você... Não Desculpa Tá bom, não tem problema Bom te ver É Nossa contribuição Continuo te achando muito bonita Ei Você Eu Sabe que você me deu um perdido seu menor remorso? Foi mal Eu fiquei apavorado Você sabia que era o meu primeiro beijo? O meu também Jura? Juro Eu achei que você tivesse odiado Eu... Fiquei morrendo de vergonha E fugiu pro banheiro Fugi Eu lembro Eu lembro que você lembra Me traumatizou, sabia? Eu também Eu vou guardar na geladeira Deixa que eu levo pra você Obrigada Diga Gente eu te ensino Gente eu deixo morrer Diga Ai mãe Ouro de minha Coração Desejo ensinar Tudo mais Pura rotina Ajas Porei seu nome Pra poder falar De amor Minha princesa, a lua, da natureza, tudo mais, pura beleza de arras A luz do grande prazer é irremediável, leão Quando gritos do prazer aceitaram a réveillon O lua, estrela, do mar, o sol e o dom, quizá um dia a fúria desse flom Virá pra virar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela, do mar, o sol e o dom, quizá um dia a fúria desse flom Virá pra virar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom Pai e mãe, eu sempre erro essa parte Pai e mãe, ouro de minha coração Desejo ensina tudo mais, pura rotina Jás, trocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a lua, da natureza Tudo mais, pura beleza de arras A luz do grande prazer é irremediável, leão Quando gritos do prazer aceitaram a réveillon O lua, estrela, do mar, o sol e o dom, quizá um dia a fúria desse flom Virá pra virar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela, do mar, o sol e o dom, quizá um dia a fúria desse flom Virá pra virar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom 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 no caminho matrícula.